Olá amigo, aqui eu estou direto aqui do AgriShow em Ribeirão Preto. Isso aqui é espetacular. Você vê a pungência do setor agrícola aqui no Brasil, apesar de todas as entraves regulamentares e o excesso de tributação, e o que seria o nosso impacto mundial e também o nosso impacto maior ainda na questão de produtividade agrícola, se não fosse esses entraves causados por excesso de regulamentação e tributação. E é assim em todos os setores. Aí vemos que no próprio estado de São Paulo temos aí duas culturas fortíssimas, que é a cultura agrícola e também temos grandes centros urbanos, cosmopólitas, uma cultura empresarial financeira também pungente. Então isso aqui é só para denotar a liderança de São Paulo em sua capacidade de ser os dois, ter um propósito misto, diversificado. E aí entra a questão de que, apesar que o Brasil tem esse tipo de tecnologia, esse tipo de mercado ainda pungente dentro do seu território, temos aí leis arcaicas contra a propriedade privada, leis arcaicas que não permite que esses produtores que estão querendo produtividade, que estão querendo melhorar não só suas vidas, mas as vidas de todos aqueles consumidores com produtos mais baratos e melhores, esses não podem proteger a sua propriedade. Então temos um duplo problema de falta de leis que permitem ou que garantem a propriedade privada e leis que permitem que o agricultor proteja o seu patrimônio, a sua propriedade, que não é só território, não é só terra, mas sim máquinas agrícolas desse porte e portes até muito maiores do que esse que está exposto aqui atrás de mim. De qualquer maneira, fica aqui importante pontuar isso, porque exatamente esse é um dos pontos centrais de uma grande reforma política que precisamos ter a partir de Brasília. Um grande abraço, amigos!